Boa noite, pessoal. Muito bom tê-los todos aqui. Em especial, minha família está aqui, e alguns alunos que eu já vi lá atrás também. Bem-vindos. Tá bom, vamos lá, então. Até o próximo. Amém. 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 Oh, Holy Spirit, You are welcoming Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by Your presence Lord, Holy Spirit, You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by Your presence Lord, Holy Spirit, You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by Your presence Lord, Holy Spirit, You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by Your presence Lord, Holy Spirit, You are welcome here This love, a song to make you happy A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Muita calma pra sonhar Muita calma pra sonhar Muita calma pra sonhar Muita calma pra sonhar O que é felicidade, meu amor? What happiness is my love? Qu'est-ce que c'est la felicité mon amour? O que é felicidade, meu Senhor? Aplausos 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 Obrigado.